O Cilenderma foi criado em 10 de junho de 2009, em um tópico no fórum da internet submitting ao full. O tópico era um concurso de puto-shop no qual os usuários eram desafiados a criar imagens paranormais. O pôster do fórum Rick Knudsen, sob o pseudônimo de Vitor Surge, contribuiu com duas imagens em preto e branco de grupos de crianças às quais ele acrescentou uma figura alta, magra e espectral vestindo um terno preto. Embora as entradas anteriores tenham consistido apenas em fotografias, Surge complementou sua apresentação com trechos de texto, supostamente de testemunhas, descrevendo os sequestros dos grupos de crianças e dando ao personagem o nome de Teus Lenderma. Ele é descrito como um magro, humanoide e anormalmente alto com uma cabeça e rosto inexpressivos, vestindo um terno preto. As histórias do Slenderman geralmente o apresentam perseguindo-o, seconstrando ou traumatizando pessoas, principalmente crianças. Knudsen foi inspirado para criar o Slenderman principalmente por Tati Insidio e Osbiaste de Zack Parsons, Temiste de Stephen King, relatos de pessoas sombra, Mutman e o Mad Gasser de Matoon. Outras inspirações para o personagem foram o tal Man do filme Pantágena de 1979.